Bom, vamos tentar fazer a 5 agora. Ah, olha, o papel é branco aqui no ar. É um usar o outro lado, não é um despertizar papel. A 5 diz, Numa conferência pela internet, um meteorologista brasileiro conversa com 3 outros colegas em diferentes locais do planeta. Na conversa cada um relata uma temperatura em seu respectivo local. Dessa forma o brasileiro fica sabendo que naquele momento a temperatura em Nova York, Cadê? Questão 5. Tá filmando? É... Tem temperatura em Nova York, é 33,8 Fahrenheit. Em Londres, é igual a 269 Kelvin. Em Sydney, É 27 graus Celsius. Comparando essas temperaturas, Verifica-se... Ele quer saber qual é... Que lugar tá mais quente que... Que... Cada um, né? Se é Londres, se é de Sydney, Ou Nova York. Deixa eu ver se de cara tá pra dar uma olhada. Uma ter uma noção. Não... Não... Deixa eu... Olha... Eu acho que dá pra ter uma noção, sabe por quê? Sem fazer conta, vamos ver se dá pra chutar. Caso... Imagina que você tem que chutar e você tá com pouco tempo. Ora, a escala Fahrenheit, Ela vai de 32 a 212. A escala Kelvin, Ela... Ela vai de 273 a 373. E a Celsius, Vai de 0 até 100. O macete aqui, você meio que tem uma noção de onde que tá a metade das coisas. A metade das coisas tá em 50. A metade daqui, aqui é uma... Aqui é uma escala centígrada. Então, a metade é só somar 50 a 273. Somar 50... É 5 mais... 5 mais 7 dá 12. Então, dá 323. Correto? E aqui a metade, aqui é uma escala 180. Então, a metade é 60. 60 mais... 32. 92. Beleza? Aí você... Aí você coloca, mais ou menos, onde que deveria tá. Tá vendo? 33 tá muito próximo do 32. Então, ele tá bem aqui pertinho. 269. É... Aqui tá complicado. Porque 269 também... O que acontece? Ele não está aqui. Ele está abaixo de 273. Então, ele tá por aqui. Tá vendo? Eu tô conseguindo resolver uma questão usando lógica. Sem usar lógica e usando geometria. Eu sei que... Esse número é igual a esse que 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 é igual a esse... Entende? A mesma altura. Só muda o valor numérico das escalas. Então, pela altura e o posicionamento relativo, a gente tem que fazer a questão sem fazer conta e perder tempo. Então, tá lá. E 27 tá onde? Então, aqui que tá complicado. A metade da metade da metade é 25. Né? Então, 27 tá acima da metade da metade. Então, ele tá aqui. Mais próximo de 50. Então, olhando aqui, já tá pra responder. Que a temperatura em Londres é menor... Ah, ele tá vendo do maior pro menor. Então, vamos lá. O maior... A temperatura em Sidney é maior que a temperatura em Nova York. Que a maior que a temperatura em Londres. Cadê? Sidney... Sidney, Nova York e Londres. Questão D. Cadê? Olha lá. Resposta D. Tá vendo? No gabarito, ele faz a conta. Você não precisa fazer a conta pra resolver a questão. Você tem que pensar. Isso aí, vê? Isso aqui é muito mais rápido. Se você faz a conta, quer dizer que você não sabe física. Fazer isso aqui é saber física. É ter noção de escala. Ter noção de medida. Entende? Fazer conta é fazer matemática. Isso não é física. Entendeu? Questão 6. Durante uma temporada de férias, na casa da praia... Ah, é um texto muito longo. Vamos pra pergunta logo. Com base nesse dado, a mãe conclui que a temperatura do filho é B. Bom, vamos descobrir qual a temperatura do filho. Aqui, ó. Com essa... Aqui, dá pra demonstração. Os valores que ela obtém são 5 cm pra gelo e 25 cm pra vapor. Com essa aferição, a mãe coloca o termômetro filho e observa que ele está... E atinge a marca de 13. Ah, então... Aquela coisinha, né? Gelo é 5 cm. Aqui é 25 cm pro vapor. E ele está com 13. 13 está aqui. Olha. Compara com a escala Celsius. 0, 100. E descobre quanto que é em C. Então, usando aquele macete, 13 está mais perto de 5. Então, vamos fazer a comparação por cima. Tá bom? Então, 25 menos 13 está para 25 menos 5, que é o maior. Assim como 100 menos TC está para 100 menos 0. Caraca, que calor. Pelo menos o bagulho parou. Então, vamos lá. Aqui dá 20. Aqui é 100. 13 pra dar 25. Olha lá. Eu tenho 13. Eu somo 7 mais 5. 7 mais 5 é 12. É 13. Ih, caraca. 12. 12. Então, eu tenho A. 12 sobre 20. Isso aqui é múltiplo, né? Primeiro, eu vou cortar esse zero com esse zero aqui. O 2 vai ficar 6 dividido por 12. É 12 dividido por 2. Esse 10 vai multiplicar o 6. Vai ficar 60. Então, eu tenho TC é igual a... Aí, preste atenção. O aqui está o negativo. Eu vou passar para o lado direito. E o 60 eu vou passar para o lado esquerdo. E aí, eu vou organizar. TC é igual a 100 menos 60. Isso aqui dá 40, né? 40 graus Celsius. Deixa eu ver se tem resposta. Tá aqui, A. Vamos ver. Gabarito. A. Resposta 6A. Tá vendo? Aí, você vê, ó. O gabarito, ele está fazendo da maneira convencional. Aqui, ó. Está fazendo da maneira convencional. Entendeu? Você pode fazer isso. Mas olha os números que a gente teve. É muito mais fácil. Ah, sei lá. É meio relativo isso. Entendeu? Mas eu acho mais fácil você pegar... Quando o número está próximo da escala de cima, você pega a parte de cima. Eu acho que é mais fácil. Geralmente, a conta. Entendeu? Então, mais um texto longo. Questão 7. Mais um texto longo. Questão 7. Vamos para a pergunta. Pergunta, geralmente, é a última frase, né? Do texto. Cadê? Primeiro, ela mediu a distância entre a temperatura mínima e máxima. E observou que essa distância é de H. Olha aqui o que eu já falei. Ele não está falando quanto que é as marcações. Ele só falou quanto que é as distâncias. Está dizendo aqui, ó. 10 centímetros. Em seguida, colocou o termômetro embaixo do braço do filho. Esperou o equilíbrio térmico. E, em uma régua, mediu a altura da coluna de mercúrio a partir da temperatura de 35 centígrados Celsius. Algo que encontrou uma altura de 5. Então, ela achou uma altura de 5. Então, o que ele está fazendo aqui? Ai, caramba. Como é que eu vou dizer? Aqui, a gente já sabe que isso aqui é 0 e aqui é 100 centígrados. Beleza? Ele falou, olha. Aqui está 35 graus Celsius. Esse 35 graus Celsius está pareado aqui nesse valor que você não sabe qual é. Ela só falou o seguinte. Ela só falou o seguinte. Que... Que... Cadê? Mediu uma altura da coluna de mercúrio a partir do 35. E encontrou 5 centímetros. Ela só está falando o quê? Que daqui para cá... Ai, cadê? Cadê? Ela... Ué, está estranho, né? Deixa eu ver. Encontrou 5 centímetros. É, ela... Ele está falando isso. A temperatura do moleque... Está a 5 centímetros. Essa seria uma Hzinha de 5 centímetros. E a temperatura do moleque é essa. Eu acho que no texto ele fala. Aí pergunta. Com base no texto, assinado alternativo. Eu acho que o texto aqui dá uns outros valores. Vamos ver essa frase do texto. Sobrando apenas a temperatura mínima de... Da escala de 35 centímetros. Como a alternativa resolveu utilizar o termômetro de mercúrio da avó, porém custou-te a chala do termômetro. Tinha se apagado com o tempo. Estou...